Seja bem-vindos, galera, meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar aqui sobre James Gunn, Bane, Dave Bautista e a irritação do diretor ou presidente da DC Studios envolvendo clickbait, hein? Ele não tá gostando muito das coisas que vem sendo noticiadas por aí. Mas antes de continuar aqui, não esqueça de curtir e comentar esse vídeo, pois ajuda ele a subir nesse YouTube de, meu Deus, bem como se inscreva, aperte o sininho, aqui é o melhor lugar pra você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Então vamos lá, meus amigos. Tudo na verdade começou com uma notícia vindo do site Fandom Wired, que publica várias informações, rumores e etc envolvendo o universo DC, Marvel, coisas geek em geral. E no dia 7 de março de 2023 foi publicada a matéria com a seguinte chamada. Honestamente, eu poderia dar o F. Dave Bautista rejeita juntar-se ao DCU do James Gunn com possibilidade de ser o Bane após a sua participação final no MCU. Ou seja, dá a entender que o Dave Bautista falou, não quero me juntar a DCU nenhum, não quero fazer parte dessa parada toda, eu não quero fazer mais nada de super-heróis. É o que dá a entender, né? Mas o James Gunn não curtiu muito essa brincadeira toda, porque na verdade o Dave Bautista disse o seguinte. Honestamente, eu poderia dar um F sobre ser uma estrela de cinema. Não me importo com os holofotes, não me importo com a fama, eu só quero ser um ator melhor. Quero o respeito dos meus pares. Não preciso de elogios, não preciso mesmo, cara. É sobre a experiência, é sobre saber que eu consigo algo. Ou seja, as palavras do Bautista não tem nada a ver com um personagem super-herói, não tem nada a ver com um personagem específico. É só o cara falando sobre ser uma estrela de cinema, ou ser um ator melhor e coisa nesse sentido. E é aí que o James Gunn ficou chateadíssimo. E acabou, então, inclusive, cotando, né? Fazendo um retweet em cima aí da matéria do Fandom War, pedindo explicações, hein? Como assim vocês estão colocando isso? E não parou por aí, porque depois o James Gunn respondeu uma pessoa destacando o seguinte. Que não conheceu o Fandom War, mas que descobriu esse site esta manhã com um monte de artigos realmente de M. Que estende a verdade a ponto de explodir ou simplesmente a ignoram completamente. Realmente o James Gunn não está feliz aí com alguns sites que vêm propagando informações erradas. O Geekhost já foi um que foi alvo aí do James Gunn com algumas informações que foram passadas de maneira errada. Agora entrou na mira o Fandom War, né? É uma coisa que é importante fazer, até pra galera não aumentar muito as informações, tal qual ele mesmo destaca, né? O Dave Bautista não fala nada sobre Bane especificamente. E mesmo assim a galera destacou esse negócio de fazer parte desse ou não, que ele teria rejeitado as propostas de James Gunn, não sei mais o que. Porque realmente acaba sendo um papel importante de James Gunn desmentir aí essas informações que são propagadas de maneira errada através também das chamadas, né? O famoso clickbait. O lance do clickbait é que ele é sempre polêmico, né? Porque o clickbait, ele tem o intuito de chamar a atenção da galera pro mar de informações que você acaba vendo aí nas redes sociais, em sites e coisas nesse sentido. E às vezes as pessoas usam o clickbait de maneira mentirosa, da maneira errada. Porque não se engane, todo mundo usa clickbait pra tentar chamar a sua atenção durante ali, por exemplo, as thumbs do YouTube. Às vezes a galera usa spoilers, às vezes a galera usa uma imagem um pouco mais chamativa, às vezes a galera usa uma expressão um pouco mais chamativa, boca aberta, olhos maiores, né? Porque a galera, pô, o que será que ele tá se impressionando aqui? Isso são clickbaits. Mas o problema do clickbait sempre é o clickbait mentiroso, e as chamadas são clickbaits mentirosos. A maioria das pessoas não entram no site, elas se informam pela chamada, e você realmente acaba propagando a informação mentirosa. Por isso que todo cuidado é pouco. Até o fandom Eric, tal qual vocês viram no print de tela, deletou o tweet que eles estavam propagando essa informação aí, mas no site deles a chamada continua a mesma, eles não mudaram isso aí. Ou seja, o James Gunn tá um tanto quanto irritado aí com tudo isso. Mas em relação ao Dave Bautista ir pra DC ou não, através aí da batuta do James Gunn e do Peter Saffron, eu não veria como algo impossível de acontecer. Já foi destacado pelo próprio James Gunn que alguns atores e atrizes que participaram das suas produções na Marvel, por exemplo, podem voltar a fazer personagens dentro da DC. Eu acho que o Dave Bautista, que é um cara que tem uma boa amizade com o James Gunn, defendeu o James Gunn quando ele foi demitido da Disney, poderia participar de alguma produção. Só que o próprio Bautista falou no passado que talvez ele não tenha como mais viver o Benny. Era um sonho da vida dele, como ator, interpretar este personagem. O Benny lá é inteligente, daquela do morcego, não o Benny burro. Só que o Bautista diz que ele já está ficando mais envelhecido, talvez ele não consiga honrar o Benny com toda a sua monstruosidade musculosa. Seria um pouco difícil você chegar nesse aspecto, por isso que ele acha difícil viver esse personagem. A não ser que o James Gunn consiga convencer ele, ou queira trazer um Benny um pouco mais envelhecido para um Batman ali, e já um pouco mais envelhecido. Não um velho pra caceta também, né? Independente da idade do Batman, o personagem tem muito o que entregar ainda. Então você pode colocar um Benny ali, que tenha uma rivalidade na questão da idade também. Mas se o Bautista acha que não consegue honrar o personagem, então lá talvez não dê, né? Mas eu acredito que de alguma maneira o Bautista vai aparecer nos filmes da DC. Então é por isso que o James Gunn foi um tanto quanto chateado. Como você está dizendo que o cara falou isso? Nunca falou isso, não é a informação correta, né? Ele já deve ter conversado com o Bautista sobre alguma coisa. O Bautista no passado tinha falado que o James Gunn ia resetar o universo também da DC. Então é o ator conversando com o diretor, agora presidente desse estúdio, e traçando objetivos em comum. E além das irritações do James Gunn envolvendo o clickbait, ele chegou a falar também sobre The Batman e seu universo. Destacando que The Batman 2 será gravado o mais cedo possível, com o tempo suficiente para a math fazer o que precisa para torná-lo o melhor possível. Isso vai de encontro com a informação que eu discuti em vídeos anteriores aqui ontem no canal, onde o Michael Usland, que é o produtor executivo de todos os filmes do Batman, que comprou os direitos de filmes do Batman nos anos 70, destacando que as filmagens do próximo filme do Homem-Morcego começam dia 23 de novembro de 2023. E para finalizar, dentro das perguntas e respostas do James Gunn no Twitter e nas redes sociais, ele informou que foram reveladas aí das produções da DC do primeiro capítulo menos da metade. Ou seja, tem muita coisa ainda para a gente descobrir envolvendo o primeiro capítulo do DCU. Talvez, na verdade, o plano de 5 a 10 anos do DCU seja só a primeira fase mesmo, né? Só o primeiro capítulo dessa brincadeira toda. Depois que você fizer todo o primeiro capítulo e der certo, aí sim eles vão pensar no segundo capítulo. Obviamente que não no último filme eles vão fazer isso, na última série que seja. Mas pode ser que eles vão traçar o caminho depois eles forem vendo ali como é que está indo a primeira fase, o primeiro capítulo, como é que estão as coisas, o público está gostando, está gostando. Então ainda tem chão pela frente, né? Eu acredito também que dependendo das coisas, de como forem aí as produções, eles vão às vezes pegar um caminho um pouco diferente do planejado anteriormente. Então todo cuidado é pouco. Eu não acho que eles vão fazer lá aquele lance do Kevin Feige da vida, do meme, né? Que desde 2004 o Kevin Feige tinha elaborado 70 fases do universo da Marvel. É meme. É mentira isso. Então eu acredito que o DCU vai no mesmo caminho. As coisas vão se moldando com o passar do tempo e com tudo que vai sendo vivenciado envolvendo o público. Estão feitas as atualizações aqui do James Gunn, sua irritação envolvendo os sites nerds, eu não sei mais o quê. Quero saber de você o que você acha aí, Bautista. Vai para o DC em algum momento? Fica chateado com os clickbaits que sites, youtubers e etc tem propagando nas redes sociais? Torço para que eu não tenha colocado aqui uma thumb com um clickbait. Quero ser honesto com vocês aí, né? Tem que fazer as coisas direitinho. Traz o comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Com as informações de bastidores da série do Pinguim que está rolando aí suas filmagens. Deixa aqui o emoji morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho e pressionando o canal dos vídeos. É só ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.